A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O mundo admire um tal nascimento, é digno de Deus. Não geme de homem, mas sopro divino, no seio o gerou. O verbo de Deus se fez nossa carne, o ventre deu flor. A vida já cresce no seio da Virgem que guarda a pureza. Deus mora em seu templo e brilha a virtude em toda a grandeza. Que venha o herói, que é homem e é Deus do quarto nupcial. O rei glorioso, seu nobre caminho, a trilha real. Igual a Deus Pai, reveste nos homens a carne e a fraqueza. E desta maneira, nos dá a virtude de Deus fortaleza. Já brilha o presépio e um novo esplendor a noite nos traz. Que fujam as trevas, a fé resplandeça e reine a paz. A voz em que doço, e ao Pai que nos ama, a glória convém. Com vosso Espírito, reinais sobre o mundo, nos séculos. Amém. Nossos pais nos transmitirão as grandezas, os prodígios do Senhor e seu poder. Respirando Escuta, ó meu povo, a minha lei. Ouve atento as palavras que eu te digo. Eu abrirei a minha boca em parabolas, os mistérios do passado lembrarei. Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos E transmitiram para nós os nossos pais Não haveremos de ocultar a nossos filhos Mas a nova geração nós contaremos As grandezas do Senhor e Seu poder As maravilhas que por nós realizou Um preceito em Jacó Ele ordenou Uma lei instituiu em Israel Ele havia ordenado a nossos pais Que ensinassem estas coisas a seus filhos Para que a nova geração as conhecesse E os filhos que haveriam de nascer Levantem-se e as contem a seus filhos Para que ponham no Senhor sua esperança Das obras do Senhor não se esqueçam E observem fielmente os seus preceitos Nem se tornem a exemplo de seus pais Rebelde e obstinada geração Uma raça de inconstante coração Infiel ao Senhor Deus em Seu Espírito Os filhos de Efraim A vez no arco No dia do combate demandaram Não guardaram a aliança do Senhor Recusaram-se a andar na sua lei Esqueceram os seus feitos gloriosos E os prodígios que outrora lhes mostraram Na presença de seus pais fez maravilhas No lugar chamado Tânis lá no Egito As bobo-mar e os conduziu através dele Levantando as suas águas como um dique Durante o dia orientou-os pela nuvem E de noite por um fogo esplendoroso E lhes deu para beber águas correntes Fez brotar água abundante do rochedo E a fez correr como torrente no deserto Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Nossos pais nos transmitirão as grandezas Os prodígios do Senhor e Seu poder Eles comerão uma nave do céu Beberão água de uma rocha espiritual Mas pecarão contra eles sempre mais Provocarão no deserto Deus Altíssimo E tentarão o Senhor nos corações Exigindo o alimento a sua gula Falavam contra Deus e assim diziam Pode o Senhor servir a mesa no deserto Eis que fere os rochedos no momento E faz as águas transbordarem em torrentes Mas será também capaz de nos dar pão E a Seu povo poderá prover de carne A tais palavras o Senhor ficou irado Uma fogueira se ateou contra Jacob E sua ira se acendeu contra Israel Porque não creram no Senhor Deus de Israel Nem tiveram confiança em sua ajuda Ordenou então as nuvens lá dos céus E as concordas das alturas fez abrir Fez chover-lhes o maná e alimentou-os E lhes deu para comer o pão do céu O homem se nutriu com o pão dos anjos E mandou-lhes alimento em abundância Fez sobrar o vento leste pelos céus E fez vir por seu poder o vento sul Fez chover carne para eles como o pó Choverão aves como a areia no oceano Elas caíram sobre os seus acampamentos E pousaram ao redor de suas tendas Eles comeram e beberam a vontade Ou sem louça desfizeram os seus desejos Mal porém se tinham ele saciado E a comida irrestava em suas bocas Inflamou-se a sua ira contra eles E matou os mais robustos entre o povo Abatendo a fina flor de Israel Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Eles comerão uma nave indo do céu Beberão água de uma rocha espiritual Recordemos que o Senhor é nossa rocha E que nosso Redentor é o Deus Altíssimo Com tudo isso eles pecaram novamente Não deram fé às maravilhas do Senhor Foram seus dias consumidos com um sopro E seus anos bem depressa se encurtaram Quando os feria eles então o procuravam Convertiam-se correndo para ele Recordavam que o Senhor é sua rocha E que Deus seu Redentor é o Deus Altíssimo Mas apenas o honravam com seus lábios E mentiam ao Senhor com suas línguas Seus corações encaradores eram falsos Infieles eles rompiam a aliança Mas o Senhor sempre benigno e compassivo Não os matava e perdoava seu pecado Quantas vezes dominou a sua ira E não deu largas a vazão de seu furor Recordava-se que eles eram carne Sopro o que passa e jamais torna a voltar Glória ao Pai Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Recordemos que o Senhor é nossa rocha E que nosso Redentor é o Deus Altíssimo Amém Venha a nós o vosso amor e compaixão O Salvador que prometestes, ó Senhor Do livro do profeta Isaías Ouvi-me, vós, que seguis a justiça E que buscais o Senhor Considerai a pedra de que fostes cortados E o poço d'água de onde fostes auridos Considerai Abraão, vosso pai, e Sara que vos deu a luz Ele não tinha filhos quando o chamei Eu o abençoei e lhe multipliquei a descendência O Senhor consola-se-ão Pela dor de todas as ruínas Transforma no Éden o que ficou deserto E o que era solidão Tornou-se um jardim do Senhor Nela se encontrará de novo prazer e alegria Ação de graças e voz de louvor Presta atenção, povo meu Nações, ouvi-me De mim sairá a lei Eu estabelecerei a minha norma como luz dos povos Minha justiça está próxima Está para chegar a minha salvação Julgarei os povos com a força do braço Em mim esperam os países distantes Eles se deixarão guiar pelo meu braço Levantai os olhos para o céu E olhai a terra embaixo Os céus desfazem-se como fumaça E a terra desgasta-se como roupa Os seus habitantes do mesmo modo desaparecem Mas minha salvação é para sempre Minha justiça não falhará Ouvir-me, vós que conheceis o que é justo Povo, que tens no coração a minha lei Não temais infâmias os homens Nem vos assenteis com suas maldições Pois, como o verme rói o pano Assim o verme os roerá E como a traça devora a lã Assim os haverá de devorar Minha justiça, porém, é para sempre E minha salvação para todas as gerações Braço do Senhor Levanta-te, levanta-te Descarrega toda a tua força Levanta-te como nos primeiros tempos No começo dos séculos Acaso não foi este braço que bateu Raab E feriu o dragão? Não foste tu que secaste o mar As águas do enorme abismo E fizeste da profundeza do mar O caminho para a passagem dos libertados? Os que foram salvos pelo Senhor Voltarão e virão a Sião Entoando louvores Uma alegria perene cobrirá suas cabeças Eles se sentirão cheios de prazer e alegria A dor e o sofrimento desaparecerão Atende, ó meu povo Escuta, ó minha gente O meu justo está bem perto O Salvador está chegando E agora voltarão os libertos do Senhor E virão para Sião Entre cantos de louvor Meu justo está bem perto O Salvador está chegando Do tratado contra a heresia de Noeto De Santo Hipólito, presbítero Único é o Deus que conhecemos, irmãos E não por outra fonte que não seja a Sagrada Escritura Devemos, pois, saber o que Ele anuncia E compreender o que ensina Criamos no Pai como Ele quer ser acreditado Glorifiquemos o Filho como Ele quer ser glorificado E recebamos o Espírito Santo E recebamos o Espírito Santo como Ele quer se dar a nós Consideremos tudo isso não segundo nosso próprio arbítrio Interpretação pessoal Nem fazendo violência aos dons de Deus Mas como Ele próprio nos ensinou pelas Santas Escrituras Quando só existia Deus E não havia ainda nada que existisse com Ele Decidiu criar o mundo Criou-o por seu pensamento Sua vontade e sua palavra E o mundo começou a existir como Ele quis e realizou Basta-nos apenas saber que nada coexistia com Deus Não havia nada além dEle Só Ele existia e era perfeito em tudo Nele estava a inteligência, a sabedoria, o poder e o conselho Tudo estava nele e Ele era tudo E quando quis e como quis No tempo que havia estabelecido Manifestou seu verbo Por quem fez todas as coisas Deus possuía o verbo em si mesmo E o verbo era imperceptível para o mundo criado Mas fazendo ouvir sua voz Deus tornou-o perceptível Gerando-o como luz da luz Enviou como Senhor da criação Aquele que é sua própria inteligência E este verbo que no princípio era visível apenas para Deus E invisível para o mundo Tornou-se visível para que o mundo Vendo-o manifestar-se Pudesse ser salvo O verbo é verdadeiramente a inteligência de Deus Que ao entrar no mundo Se manifestou como servo de Deus Tudo foi feito por Ele Mas Ele procede unicamente do Pai Foi Ele quem deu a lei e os profetas E ao fazê-lo Impulsionou os profetas a falarem Sob a moção do Espírito Santo Para que Recebendo a força da inspiração do Pai Anunciassem o seu desígnio e a sua vontade O verbo portanto se tornou visível Como diz São João Este repete em síntese o que os profetas haviam dito Demostrando que aquele era o verbo Por quem tinham sido criadas todas as coisas No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Tudo foi feito por Ele E sem Ele nada se fez E mais adiante prossegue O mundo foi feito por meio dEle Mas o mundo não quis conhecê-lo Veio para o que era seu Os seus, porém, não o acolheram Nascerá para nós um menino E Deus forte será o seu nome Vai sentar-se e reinar para sempre Sobre o trono real de Davi E terá o poder sobre os ombros A vida estava na palavra E a vida era a luz da humanidade Vai sentar-se e reinar para sempre Sobre o trono real de Davi E terá o poder sobre os ombros Oremos Deus eterno e todo-poderoso Ao aproximar-nos do Natal do vosso Filho Concedem-nos obter a misericórdia do verbo Que se encarnou no seio da Virgem E quis viver entre nós Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus O Senhor Jesus Cristo, vosso Filho O Senhor Jesus Cristo, vosso Filho